Tem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a mação Hoje é o dia de sol, alegria de coió é curtir o verão Tem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a mação Hoje é o dia de sol, alegria meu xodó, meu dever de verão Tem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a mação Hoje é o dia de sol, alegria meu xodó, meu dever de verão Tê, 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 t Tem uma galinha rojão, traz a senha pro fogão, ttt coração Hoje é um dia de sol, alegria meu xodó, meu dv de verão E tem uma galinha rojão, traz a senha pro fogão, ttt coração Hoje é um dia de sol Alegria, meu xodó Meu dever de verão